Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre o remanso fraterno, que faz parte da Sociedade Espírita Fraternidade. E para a gente poder conhecer um pouquinho do remanso e dos projetos que são realizados no remanso, nós convidamos a Denise Monteiro, a Ana Sadenberg e o Bruno Avelino. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá. Olá. Pessoal, como é que surgiu o remanso fraterno? Vamos lá, Léo. O remanso surge em 1988, né? O Raul vai lá naquele local, conhece o local e começa já a idealizar todo o projeto de remanso fraterno materializado no dia de hoje através de uma escola, uma escola formal, né? Que abriga alunos em creche e também em creche no convênio junto com a Prefeitura de Neterói, que vai de dois e mais ou menos aos cinco anos, e o ensino fundamental 1, que vai até a quinta série. Antes da escola, a gente tinha... O remanso começa com a evangelização, onde as crianças iam para lá com os evangelizadores e caminhavam por todo aquele espaço. É um espaço muito bonito, tem um caminho muito bonito pela Mata Atlântica. E, chegando lá, eles sentavam ao chão com as crianças e faziam um trabalho de evangelização. Em paralelo a evangelização, veio depois esse trabalho que acontece, que a gente chama de Política de Assistência Social e Política de Educação, que trabalha exclusivamente com as crianças do local, da comunidade, tanto com a escola formal quanto com Política de Assistência Social, que faz o apoio para essa escola. E hoje o remanso, com 200 crianças, diversos profissionais, que são os professores, a administrativa, assistente social, psicólogo, e aos sábados, com os projetos com diversos voluntários, é uma obra social que tem um funcionamento quase que de uma empresa ou de uma empresa e empregando muita gente com bastante custo, um custo bem elevado. E hoje, quantas crianças, jovens e famílias vocês atendem lá no remanso fraterno? São 160 famílias que fazem parte da escola. Para o trabalho de sábado, a gente trabalha com algumas dessas famílias, em torno, mais ou menos, de 60, 70. Às vezes, eu posso até dizer que trabalham com mais, porque elas vão mudando, né? À medida que você tem uma oficina, que você tem um trabalho, suas mães vão lá, conhecem. Algumas fazem alguns ciclos de oficinas conosco, outras vão somente para uma roda de conversa, um bate-papo com assistente social e psicólogo. As crianças na escola, são 200 crianças, entre essas duas, entre o ensino fundamental, um e o ensino infantil, educação infantil. E jovens, que são os sábados, a gente tem os ex-alunos, que são que já passaram pelo remanso fraterno, começaram lá pequenininhos, 3, 5, 7 anos, cresceram, já estão fora do nosso remanso, ou nas escolas municipais ou estaduais ali por perto, ou já estão até fazendo faculdade, durante tanto tempo que já estiveram conosco no remanso. E alguns retornam, retornam para os nossos projetos, retornam para fazer parte do trabalho, dos projetos sociais que acontecem no sábado. Denise, você estava falando que aos sábados são realizados os projetos sociais. Como é que são desenvolvidos os projetos sociais e quais são esses projetos sociais que ocorrem aos sábados lá no remanso? Tá, então eu vou deixar primeiro a Ana falar sobre a parte do empreendedorismo, o trabalho que a gente tem, alguns convênios junto com o SEBRAE, e aí ela vai falar um pouquinho de como isso funciona. Depois a gente fala com o Bruno para falar sobre as atividades que acontecem com essas crianças, com os adolescentes e com os jovens. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Então, nos sábados, a gente normalmente atende sempre no segundo e quarto sábado dos meses. No sábado, a gente desenvolve algumas oficinas de empreendedorismo, no sentido da gente tentar transformar aquelas mulheres daquelas famílias que são mulheres em vulnerabilidade social e em vulnerabilidade financeira. Então, nessas oficinas, a gente tem como objetivo proporcionar a elas, aprender uma profissão. A gente hoje está com oficinas de manicure, na verdade, aquelas unhas realistas. A gente tem, a cada semestre, 10 mães do remanso participando dessa oficina, e algumas dessas mães já estão, inclusive, trabalhando, levando para a comunidade o aprendizado dela e recebendo os valores das unhas que ela tem feito com vizinhas, com amigas. A gente tem também a oficina de barbeiro, de barbearia, e também, da mesma forma que a oficina de unha, as mães ou até pais, inclusive jovens, participam dessa oficina com profissionais da área. O professor é um barbeiro que tem uma barbearia, que também veio de uma comunidade. Então, ele aproveita e coloca para eles todas as experiências que ele tem com relação a ter participado de uma oficina dessa natureza e ter ganho a possibilidade de, hoje em dia, estar praticando o ofício que ele exerce. E a gente tem outra oficina lá que a gente chama de Doce Gourmet, onde a gente proporciona todo o insumo que vai ser utilizado. As mães vão, aprendem a fazer aquela receita e levam para casa o produto que fizeram lá no remanso. E com esse valor que elas venderem esses doces, elas já conseguem dar início a uma produção. A gente tem também uma oficina de alfaiataria, que, além de ensinar a fazer alguns pontos, algumas coisas como pano de prato, bainha, reparos em roupas, também tem um quê de acolhimento nessa oficina. Neste ano de 2024, a nossa expectativa é que, numa feirinha de final de ano, as mães estejam vendendo o produto que elas realizaram nas oficinas, que neste ano vão ser pano de prato. Então, no momento, a gente está só com essas oficinas, mas a gente já teve também cuidador de idosos, já teve pequenos reparos. E assim, como a gente tem um corpo de voluntários que nem sempre tem essas habilidades, a gente depende de contratar pessoas que possam estar oferecendo às famílias do remanso essa experiência em cada uma dessas áreas. Esse é o nosso grande problema, viu, Leonardo? É o ter patrocínio para essas oficinas. E a gente fica muito preocupado, porque a cada semestre que a gente começa um módulo novo, a gente fica sem saber se vai conseguir ou não implementar essas oficinas, porque o dinheiro é fundamental para que elas possam ser tocadas, né? E o momento é um momento bem delicado, bem complicado. É um trabalho fantástico que vocês realizam de capacitação, entendeu? Realmente, hoje, a gente vê que é necessário se ter mais trabalhos de capacitação. E o que vocês fazem é justamente estar levando a tantos companheiros, tantas capacitações que hoje se precisam, o mercado de trabalho está precisando disso. E, assim, esse apoio que o remanso está desenvolvendo, né, juntamente com o Sebrae, olha, está sendo realmente espetacular. A gente saber que existe um trabalho desse no movimento espírita. Porque, assim, poucas vezes a gente costuma saber disso. E a gente saber que existe um trabalho desse é muito importante. É, e que, com certeza, muda muitas vidas, né? Transforma muitas vidas. Transformação. Exatamente. O que eu ia falar é que, realmente, é um trabalho muito grande. E ia perguntar, que eu cheguei a ver rapidinho, vocês devem ter muitas campanhas de doação. Então, vocês falaram da feira no final do ano, né? Como que é isso para vocês? Como que são essas divulgações, enfim? Então, Rebeca, na verdade, a gente tem algumas campanhas, sim, né? A gente tem uma grande campanha que chama Mais Criança, que é uma campanha voltada para doações em prol das crianças da escola. Esse é o nosso carro forte, né? A gente tem também campanhas sazionais em plataformas de crowdfunding, que são as campanhas do livro didático, que acontecem no início do ano, que tem uma necessidade de uma verba bastante expressiva para comprar livro para essas crianças todas. A gente tem também a campanha do alimento, que ela roda normalmente no meado do ano, e que a gente tem uma previsão para três meses de alimentação das crianças. E no final do ano, a gente tem a campanha do transporte escolar. Como o remanso é uma escola que tem uma distância física muito grande, da onde é o último ponto de ônibus, e a gente não tem linhas regulares que entrem no espaço onde é o remanso, nós contamos com ônibus escolares. Então, essa campanha serve para suprir alguns meses desse transporte das crianças. Paralelo a isso, a gente também participa de alguns projetos. Ano passado, a gente teve uma parceria com Criança Esperança, com a Unesco. Conseguimos verba para a construção de uma biblioteca e compra de livros para duas bibliotecas, para a biblioteca do GREI, que a gente chama da Educação Infantil, e do Fundamental 1. A gente tem a parceria também com o Ministério dos Esportes, que proporciona esportes para as crianças, e também com o TJ. E este ano a gente está mandando um projeto para conseguir uma parceria com o Consulado do Japão, onde a gente está solicitando a implantação de mais telhas de energia solar, telhas solares, para completar um projeto que a gente já ganhou no passado, já temos algumas telhas e que a gente consegue gerar energia, mas a gente hoje em dia precisa de mais energia, porque a escola cresceu, e aí a gente encaminhou o projeto, vamos ver se a gente vai conseguir o resultado positivo. Bruno, você é um dos jovens que está hoje à frente desse projeto, que está ligado à juventude. Você tem como falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho? Sim, claro. Gente, boa noite. Eu sou coordenador de infância no momento, e lá no Remonso a gente trabalha com todas as faixas etárias, então existe uma equipe que trabalha com os bebês que vão até 2 anos de idade, eu coordeno as turmas que trabalham de 3 anos até 11 anos de idade, e aí tem uma outra equipe que pega de 12 a 14, e mais uma equipe que pega de 15 anos até 21 anos, que aí 21 anos em diante já participam das oficinas que foram faladas antes pela ANA. E aí a gente, principalmente na faixa etária que eu coordeno de 3 a 11 anos, a gente também trabalhou com oficina, então a gente lá tem uma professora de esportes, a gente faz oficina de esporte, todas as outras faixas etárias também fazem, o pessoal mais jovem também faz. A gente também tem uma oficina de narrativas, o nosso encontro no Remonso no sábado é quinzenal, então um dos sábados do mês a gente sempre tem uma oficina de narrativas com uma contadora de histórias, que é voluntária inclusive, e a gente também faz uma oficina de emoções, que a gente faz com todas as faixas etárias. A gente tem o acompanhamento de uma psicóloga, que é uma profissional contratada do Remonso, e que principalmente esse ano tem chegado muito junto, ela tem ajudado a gente tanto na formulação de atividade, acompanhamento com as crianças, às vezes alguns casos específicos, e até nesse mês a gente conseguiu fazer um evento, a gente fez, não precisa ser tão pouco atrasada que a gente fez agora em junho, mas a gente fez um evento sobre o Maio Laranja, então que era um tema muito importante, a gente trabalhar lá de prevenção ao abuso sexual com crianças e adolescentes. Então esse acompanhamento da psicóloga e essas oficinas que a gente tem conseguido fazer realmente são muito importantes, a gente tem uma equipe aí de mais ou menos, acho que dá umas 20 pessoas, então na minha parte fica mais ou menos, são nove voluntários na minha parte, e aí tem mais quatro que ficam com os jovens e mais duas que ficam com os bebês, né? E aí o que mais acho que é importante colocar aqui, né? A gente já teve equipes maiores, então até a equipe que a gente tem hoje é uma junção de equipes anteriores, o trabalho com as crianças acontece com o Remanso desde que o Remanso foi fundado, então acho que é até importante colocar aqui, assim como a Ana falou da necessidade que a gente tem de mais investimento no Remanso, à medida que tem mais trabalho e mais gente sendo atendida, a gente também tem no trabalho de sábado uma necessidade sempre grande de mais voluntário, né? Então tá aqui também até importante para convidar mais pessoas a serem voluntárias, acho que tem pessoas que se interessam, às vezes não conhecem o projeto, às vezes me perguntam, procuram saber como pode participar e tal, e no próprio site da CEF tem uma parte para ser voluntário da CEF, no caso Sociedade Espírita Fraternidade, tem uma parte lá para quem quer ser voluntário, se inscrever, participar de uma reunião, conhece o trabalho e aí pode até escolher participar do trabalho do Remanso, porque eu já estou há bons anos, eu participei como criança no Remanso, eu tive essa honra, eu e mais alguns da equipe, então a gente sabe que dá a importância da necessidade de estar renovando esse trabalho, né? Pensou a gente ter gente mais jovem, ter futuramente também alguns dos jovens e das crianças que são atendidas, que participam lá das atividades, poderem futuramente trabalhar e ser voluntários do Remanso, acho que essa renovação toda a gente busca, com certeza, é um dos grandes objetivos do trabalho. É bacana você estar falando isso, Bruno, porque hoje a gente tem visto a juventude muito em prol dessa questão de estar ajudando voluntariamente, né? Eu evangelizo na oficina de estudos da arte espírita e assim, muitos jovens lá da oficina têm mostrado interesse nessa questão de estar se voluntariando. Eu acho que a Rebeca também pode até falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque ela acompanha também isso lá em Ibirajara, e a gente tem visto isso. Os jovens, eles estão querendo participar, eles estão querendo ajudar de alguma forma. E vocês trazendo essa oportunidade no Remanso, é uma forma também que o jovem, ele pode estar se voluntariando e assim estar ajudando, né? Eu acho que até às vezes a gente fica nessa coisa, né, Léo? De tipo, poxa, sou um jovem, não tenho trabalho ainda, não tenho como ajudar financeiramente, né? Ou com mais constância. E é uma maneira da gente ajudar com a nossa mão de obra, né? Com a nossa força de trabalho mesmo. Eu acho que faz toda a diferença, principalmente quando muitas vezes a gente não tem tantas oportunidades, né? Eu quando comecei a ter mais oportunidades de fazer trabalho no movimento espírita, eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que quando a gente vê essas portas sendo abertas, assim, eu acho que a gente aprende tanto, a gente aprende tanto, assim, tanto, tanto, tanto. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível mesmo. Que bom que o Bruno falou. Espero que chegue mais gente, assim. Eu acho que até uma coisa importante de colocar, ainda mais falando de juventude espírita, de participar do trabalho e tal, o Remanso, ele também é sede de um dos polos da Comérgia, né? Então, o que acontece no Carnaval, que é o Polo 10, que é Pega Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, já desde 2015, o Remanso Praterno é onde acontece o Polo 10. E isso é até importante porque a gente costuma conseguir muito voluntário lá, né? Então, o pessoal que trabalha no Remanso, às vezes, que já frequenta comércio, começa com o pessoal, faz aquele trabalho de contar, fala como é que eu trabalho, fala, pô... Aí a pessoa fala assim, cara, porque o Remanso é uma área verde, é uma área, assim, quem conhece, quem já teve oportunidade conhece o Remanso, sabe que é um lugar enorme, com muita natureza, muito confortável de estar, né? Então, a gente usa, fala assim, cara, eu adoro aqui, eu queria poder estar aqui o ano todo, eu queria poder vir mais, a gente fala assim, cara, não, porque você não aproveita e vem voluntária a trabalhar aqui ao longo do ano? A gente já conseguiu, assim, trazer pelo menos umas quatro ou cinco pessoas da nossa equipe e vieram dessa forma para o trabalho. Foi bacana você lembrar da Comérgia, Bruno, porque a Comérgia é um dos projetos que tem do Sérgio, né? E que estimula os jovens a estarem atuando, não só no movimento espírita, como em sociedade. A gente sempre fala aqui dessa questão do trabalho da Comérgia, porque o objetivo do trabalho da Comérgia é justamente isso, não é só eles terem essa prévia do mundo de regeneração, é eles saírem de lá preparados para serem trabalhadores em qualquer local, seja na casa espírita, seja em instituições sociais, a preparação do jovem é para isso, para ele atuar em sociedade, para ele estar se sentindo bem em sociedade. Você falou do Polo 10, eu tenho vários amigos que vão ao Polo 10, que me falam muito do Remanso, o quanto é especial se estar ali no Remanso Fraterno. Então, assim, parabéns também à instituição por estar abrindo as portas para esse trabalho, que é um trabalho também muito bacana. Agora, vocês também vão realizar agora uma feijoada, né? Para poder ajudar os trabalhos do Remanso Fraterno. Vocês têm como falar um pouquinho sobre a feijoada, como é que as pessoas podem estar comprando os convites para poder estar ajudando o Remanso? Então, a feijoada, que já está anunciada lá no site, o ingresso pode ser comprado lá direto pelo site, tem lá como comprar, e vai acontecer no mês de julho. E pode comprar também direto na Secretaria do Remanso Fraterno, e também na CEF. Deixa eu só aproveitar aqui, eu falei de como ser voluntário, falei do site, a Ana também falou da feijoada, então só para reforçar aqui, o site é CEF, S-E-F, Sociedade Espírita Fraternidade, então, cef.org.br. Aí lá, quando abre agora, já abre para chamada para feijoada, e aí lá também, além de ter outras informações sobre a CEF e sobre o Remanso também, lá também tem a parte de ser voluntário, que você escreve ser voluntário tanto da CEF quanto do Remanso, e aí é uma etapa seguinte que a pessoa separa em qual das instituições vai trabalhar, já que funciona junto. Mas só para isso aí ficar explicado, para ninguém perder, como é que eu faço? E deixa eu aproveitar também e passar o nosso link, que é remansofraterno.apoiar.co e também aceitamos doações no próprio site, que é remansofraterno.org.com e também temos um pix que se chama doar.remansofraterno.org.br Então, não só a feijoada, mas quaisquer outras doações podem ser feitas através desses canais que a gente passou aí para vocês. E aproveitando o embalo, qual é o Instagram de vocês? Arroba Remanso Fraterno. Isso, exatamente. Inclusive, vai começar também a gente a publicar não só as coisas da escola, mas também da área da assistência social. Nós promovemos agora, no final de semana passado, uma feirinha para as mães, onde elas foram lá e foram num shopping fazer uma... A gente fez um trabalho de um bazar, né? E montamos para ela, um grupo de voluntários montou uma feirinha, onde elas foram lá, fizeram as compras e ficaram muito felizes com o trabalho. Foi uma lojinha mesmo, as araras, os brincos pendurados, tudo para que elas se sentissem bem confortáveis. Como a Rebeca falou, o nosso forte é a palavra transformação, né? Quando nós começamos a montar esse trabalho da política de assistência social, que foi com o Edivaldo Roberto de Oliveira, que trouxe para a gente todo esse conjunto da doutrina espírita junto com a assistência social. Então, foi muito gratificante quando eu pude fazer essa junção através da força que ele deu, através do que ele foi me ensinando, e para trazer para dentro do Centro Espírita todo um trabalho de política de assistência social. Então, é gratificante demais ver essas mães lá, tanto nos projetos, quanto na parte da educação, ver as crianças levando, estando no mesmo ambiente que elas, elas nas oficinas de empreendedorismo, e as crianças nas oficinas socioeducativas, como os jovens, como os adolescentes. Isso faz uma integração. E tudo isso está dentro da nossa doutrina espírita. Então, só para fechar o que a gente faz no sábado também, falamos das mães, do empreendedorismo, o Bruno falou das crianças e dos jovens, mas a gente tem um trabalho também voltado para o mundo do trabalho. Não um trabalho de profissionalização, mas um trabalho de preparação dos jovens para participar de processo seletivo, entrevista, para jovem aprendiz ou para estagiário. Normalmente, a gente passa para as mães da escola vagas que são selecionadas na região que eles moram, Niterói, São Gonçalo, Maricá, a gente passa essas vagas e pede para que os jovens interessados se inscrevam na vaga e depois entrem em contato conosco e a gente vai ajudá-los a se preparar para participar dessa dinâmica de seleção. A gente já teve alguns participantes contratados como jovem aprendiz, inclusive no Remanso Fraterno, tivemos dois ex-participantes desse treinamento e a gente tem uma expectativa muito grande de estar proporcionando a esses jovens uma oportunidade de participar com o mesmo nível de igualdade de outros jovens mais bem preparados. Mais bem preparados no sentido de terem tido oportunidades que esses nossos jovens, infelizmente, não tiveram. Então, a gente consegue colocá-los no mesmo nível de igualdade para poder participar para qualquer uma das vagas que aparecerem de jovem aprendiz e estagiário. Olha, queria antes mandar um abraço para o Edivaldo de Oliveira, que é o pai da Rebeca, que também apresenta aqui o Espaço Jovem, ele que faz um trabalho na ação social muito grande no movimento espírita. Então, um grande abraço para ele. Com certeza está acompanhando aqui o Espaço Jovem nesse momento. E aí eu queria saber uma questão. Quais são os próximos projetos que vocês têm em mente para o Remanso Fraterno? Bom, a Ana citou alguns dentro do consulado, esses projetos em que eles fazem participação de alguns editais. Para a área da assistência social, Leonardo, a gente está um pouco restrito por questões financeiras. Não posso dizer para você, assim, o meu projeto para o segundo semestre é a continuação dessas oficinas de empreendedorismo. O Sebrae vai fazer mais um encontro conosco lá e elas participam. E é justamente para dar esse pontapé para que elas possam, no dia a dia delas, ou fazer o seu próprio negócio, ou atuar de uma certa maneira dentro da própria comunidade. Como as oficinas que já aconteceram, no depoimento delas, elas estão, por exemplo, cortando o cabelo dos filhos, cortando o cabelo das vizinhas, já começam a pensar em pedir emprego num salão. O rapaz que fez a barbearia já está indo se fechar, trabalhar como um barbeiro. Na questão das unhas ou na questão do cuidador de idosos, a gente conseguiu também essa formação com pessoas trabalhando na própria comunidade. O depoimento, a gente tinha um projeto chamado Capacitar e Transformar, em que a CEP pagou um curso de cuidador de idosos específico em uma determinada instituição, e depois uma de bombeiro civil. E essa moça que fez bombeiro civil falou que a vida dela mudou toda, com o marido, com o filho, a casa em si, por uma questão de um curso pago sobre o bombeiro civil. Então, assim, o que a gente quer é crescer cada vez mais, e cada vez que a assistência social cresce, ela apoia cada vez mais a educação. Que são essas famílias que estão lá, que estão com seus filhos na escola e que participam com a gente, em que a gente apoia, em que a assistente social faz todo o suporte que é necessário, tanto no projeto quanto na escola, psicóloga da mesma maneira. Então, o nosso projeto é que a assistência social possa cada vez mais crescer junto com essa comunidade, a comunidade escolar, a comunidade do entorno, para que possamos fazer cada vez um trabalho que possa crescer todo o remanso, o remanso como um todo. Bom, e quando a gente fala de remanso, a gente não pode deixar de lembrar também o nosso querido Raul Teixeira, né? Como é que é hoje esse trabalho do Raul junto ao remanso fraterno? Leonardo, o Raul, ele, como disse, já está dando algumas palestras, já voltou a viajar bastante também, e o apoio dele é fundamental no remanso fraterno, né? Aquela obra idealizada por ele e que se materializou em todo aquele espaço ali, os nossos prédios, a maneira como eles estão dispostos pelo terreno, todo o trabalho, tanto espiritual quanto material que acontece ali, e ele continua nesse apoio. Porque à medida que o Raul viaja, à medida que o Raul fala nas palestras, nos encontros, e hoje, como ele está podendo também se comunicar, ele vive o remanso fraterno, ele dá combustível para o remanso fraterno, né? Então, até hoje, a presença do Raul, a história Raul Teixeira com o remanso fraterno é toda uma base, né? É todo um pilar. Então, a gente tem nele esse foco, a gente tem essa base que continua nos sustentando até hoje, vai nos sustentar para toda a eternidade. Então, cada vez que ele vai ao remanso fraterno, num dos últimos encontros que ele esteve lá, foi o aniversário do remanso. Então, vê-lo no meio de todas aquelas crianças, de bichinho pequenininho, de três anos, quatro anos agarrado na perna do Raul e as crianças mais velhas levando presentes que eles fizeram na sala e tudo para o aniversário do remanso e entregaram ao Raul como um símbolo, né? Então, é muito bonito, é muito gratificante e é muito emocionante. Raul Teixeira e remanso fraterno não tem como dissociar, né? É o nosso combustível. Então, pessoal, não deixem de estar acompanhando o trabalho, né? do Remanso Fraterno, através do site, que é o site.remansofraterno.org.br. E lá, pessoal, vocês vão ter mais informações sobre como se voluntariar, como ajudar a instituição, que vocês veem que é uma necessidade muito grande, né? Para que se possa dar continuidade a todos esses projetos que o pessoal aqui nos trouxe hoje, contando isso. Então, acessem o site, conheçam o trabalho e participem também da feijoada do Remanso Fraterno. Mas, assim, antes da gente encerrar o programa, qual a mensagem final que cada um de vocês gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem? Ana? Bom, a minha mensagem é... Na verdade, a grande transformação da humanidade é a educação, né? E a assistência social como um todo tem todo esse trabalho fantástico de acolhimento para essa transformação. E a gente lá consegue proporcionar métodos que eles consigam concretizar esse sonho da transformação. Acho que o meu recado final é trazer de novo o convite, né? Para as pessoas se tornarem voluntárias ou pelo menos conhecerem o Remanso e o trabalho do Remanso. É um lugar muito legal e é um projeto muito bonito. Então, o convite aí está feito. Pode procurar saber como é voluntário ou entrar em contato para conhecer o espaço, mas acho que isso aí é a melhor forma de ser tocado pelo projeto, né? E a minha mensagem final é falar com duas palavras, é a transformação e a alegria. Porque quando a gente está lá fazendo aquele trabalho, né? Seja na escola, seja na área social, a transformação que acontece com cada criança, com cada adulto, com cada jovem, aquilo também nos transforma muito e nos faz ficar muito alegres. Então, acho que a alegria e a transformação são duas palavras, são duas mensagens, assim que o Remanso Fraterno ai, pulsa o tempo todo. Pessoal, muito obrigado por ter passado o programa Espaço Jovem de hoje. Quero aproveitar, mandar um grande abraço para o Matheus Monteiro e para o Vinícius, que fazem parte lá do Remanso Fraterno, né? Desse trabalho como um todo. Mandar um grande abraço para eles. Primeiramente, gente, eu queria agradecer muito a participação do Bruno, da Ana e da Denise por ter contado essa história, esse projeto tão incrível que vocês têm. A gente espera que seja muito próspero, que tenha muito mais sucesso. E esse foi o nosso programa do Espaço Jovem. Muito obrigada por terem estado com a gente, tanto vocês quanto o público que viu aqui hoje. E lembre-se de compartilhar e de seguir a gente no nosso Instagram, Espaço Jovem. LRJ. Bom, tchau, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Sous-titrage Société Radio-Canada